Música Boa tarde, porque hoje é sábado e o NET é show. Vocês vão ter jovens empresários, a minha festa e conselhos médicos. Vamos conferir no NET é show. Bem, Rafael Corrêa hoje tem uma conversa que vocês não imaginam. Uma jovem que está atuando na linha de transportes. Com a Adriana Flor Melo, que Rafael hoje conversa no Jovens Empresários. Música Boa tarde, hoje vamos conversar com a Adriana Flor. Ela vai nos contar um pouquinho sobre a vida profissional dela, no que ela fazia e no que ela faz hoje na empresa. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, é um prazer estar aqui e poder falar um pouco da minha vida. É um prazer dizer que minha mãe foi a grande incentivadora a começar a trabalhar no ramo de transporte. Quando eu quis iniciar, voltei do intercâmbio, com 15 anos, minha mãe tinha essa visão de mandar as cinco filhas, né, cada uma morar fora, para que a gente visse um pouco como funcionava a vida lá fora. E quando eu voltei, com 16 anos, quis enveredar no ramo de transporte. E meu pai foi relutante, porque é um ramo predominante de homens. E eu estava fazendo, comecei a cursar administração logo depois e disse que queria muito. E minha mãe foi lá e disse, não, ela quer, ela vai iniciar. E eu iniciei há 20 anos atrás, fazendo a parte da conta, a estatística, que era o recebimento de vale e transporte, na época em papel ainda. Foi muito salutar, porque foi de encontro ao curso, que o cursava fazia estatística também, e aprendi muito na empresa de transporte. Após um período, eu saí da estatística, fui para o Recursos Humanos, na seleção do pessoal. E nessa época, nós tínhamos mais de 500 funcionários. Então, foi assim, maravilhosa a experiência. Dentro desse contexto, foi passando os anos, e fui chamada para ir para o sindicato. O sindicato de transporte são sete empresas, no âmbito de transporte urbano, que representa a Grande Natal. E o doutor Aguinelli, como presidente, e meu pai Luiz Flor, como vice, ele me chamou para que, pediu licença a papais, eu deixasse a empresa, para assumir a superintendência do sistema de transporte urbano. Na época, foi assim, eu digo, eu vou sair da minha empresa, para assumir o sistema de transporte, sete empresas, são 4 mil colaboradores. E aí, eu pensei, eu disse, não, vai ser, para mim, uma grande pós-graduação, porque seria a primeira mulher superintendente. Todos os empresários das sete empresas são homens, e você passa a ter uma visão muito maior. Então, eu assumi esse desafio, digamos assim. E passei cinco anos. Nesses cinco anos, nós implantamos no sistema de transporte, foi um grande avanço, porque nós implantamos o sistema de transporte, o cartão Natal Card, que antes era papel, e nós tínhamos problemas graves de roubo. E o Natal Card, hoje, viabiliza que qualquer pessoa pode utilizar a segunda perna da passagem, que nós chamamos, sem pagar. Que isso nós implantamos. Em primeiro lugar, eu coordenava as estações de transferência. Eram 11 estações de transferência da cidade. E, após as estações de transferência, nós fizemos a integração temporal, que é a integração em toda Natal. Ou seja, a grande Natal, que representa o sistema Vim, da zona norte para a zona sul, que é a massa de trabalho nossa, vem para a zona sul. Então, ele passou a ter um milhão de integrações e não paga essa segunda passagem, que hoje é R$ 2,20. Então, foi um grande ganho para o usuário do sistema de transporte. Então, na sua gestão, foram implantados os cartões e as estações de transferência. Durante quanto tempo você permaneceu na superintendência? Cinco anos. Eu saí recentemente, meu pai teve um problema de saúde, eu voltei a assumir a empresa. Já era tempo, nós já tínhamos implantado realmente o que eu tinha ido para lá, a minha tarefa foi cumprida. E agora, realmente, nós vamos precisar ter mais atenção, vai ter um processo de licitação. E foi a época certa de eu voltar para a empresa. E falando ainda do sistema, nós não só implantamos o cartão como a estação, a integração temporal, como também colocamos em prática um grande projeto, que é o sistema PRAE, que é o sistema porta-a-porta, que hoje nós temos 10 doblões adaptadas, 10 micro-ondas adaptadas com elevadores, que levam pessoas com mobilidade reduzida, que não podem ou são obesas, ou têm problemas de saúde, para fazer tratamento em diversos pontos da cidade, em hospitais, tratamentos de quimioterapia, que são tratamentos difíceis. Então, foi um grande ganho para a cidade. Hoje, são mais de 2 mil pessoas utilizando o sistema PRAE, que foi um grande ganho, na minha visão, para pessoas que não têm condições e que não tinham como acessar o sistema. Até porque nós temos hoje 30% da frota adaptada. E na nossa gestão, nós compramos 100 novos ônibus do sistema, todos adaptados, com elevadores. E dentro da população que necessita, a gente tem um grave problema. Nós colocamos os elevadores nos ônibus, só que o passeio público não está de acordo, porque os elevadores têm uma altura ideal. Então, o passeio público não está adaptado para isso. Mas nós cumprimos nossa parte, e a promessa que nós fizemos, que iríamos completar a frota, 30% da frota tem elevadores, para a parte das pessoas que não usam o sistema PRAE, usam os elevadores da rota normal, das linhas normais. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O trânsito de Natal hoje está se tornando um trânsito meio que de cidade grande. Ele tem solução, o trânsito da nossa cidade tem solução? Hoje nós já temos corredores exclusivos, corredores exclusivos só para ônibus. Mas isso não soluciona, nós temos grande debate hoje com a CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana, que houveram várias mudanças agora com o secretário, mas tem grandes projetos até para a Copa. Então, tem grandes projetos e verbas para a melhoria da malha viária, e isso traria um grande, um aumento do fluxo, mas com maior mobilidade. Você não passaria, tem as vias hoje, o passe livre, e as vias livres, que são, que dá maior mobilidade ao tráfego. Mas como a cidade vem crescendo muito, tem que ter um grande estudo. Nós pedimos sempre para que os ônibus, a gente tenha pelo menos um horário, nós temos horários a cumprir. Então, a população quer estar no horário pré-determinado. Infelizmente, com essas dificuldades que nós temos no trânsito, mudanças que mudam diariamente, e a gente tem mudanças no tráfego. Então, isso dificulta um pouco. Mas nós temos esse acesso com a CEMOB hoje, de discutir, o sindicato discutir com a CEMOB sobre o sistema de transporte e o tráfego, porque é trânsito e transporte a CEMOB. E falando em transporte, você falou de Copa. Natal está realmente preparado? Ou dá tempo de se preparar para receber essa Copa? Olha, tem muito trabalho. Tem muito trabalho pela frente. Eu não sei se o tempo hábil é viável, porque realmente está em cima. E tem grandes mudanças a serem feitas. No que diz respeito aos ônibus, nós temos hoje mais de 800 ônibus. Os ônibus, nós estamos com a frota, que hoje a idade média da frota é exemplar. Nós realmente compramos muitos ônibus novos. Isso é visto a olho nu na cidade, que nós temos uma frota hoje nova. E, assim, se depender das empresas, nós realmente fizemos a nossa parte. Agora realmente precisamos de mudanças sérias. E até se fala... Eu vou até tratar aqui da segurança. Porque hoje a gente precisa da segurança pública nos ônibus, não só para o usuário, como para os nossos motoristas. Porque hoje precisa de um sistema de monitoramento, em diversas paradas, que não tem iluminação pública. Aqui mesmo, na Via Costeira, precisa, sim, de paradas com iluminação para atender aos turistas e aos que vêm para a Copa. Então, precisa muito de paradas, de policiais fazendo aquela parte deles, fazendo uma rota em horários que são, pelo menos na parte da noite, em Petrópolis, em diversos bairros, que a gente já tem incidência de roubo. Roubo ao usuário, roubo ao sistema, aos motoristas e cobradores. Hoje, a gente tem graves problemas em relação à segurança pública. Você acha que uma das soluções para a segurança pública seria o vídeo monitoramento? Isso é muito importante. Isso é feito no Rio de Janeiro, já é feito em Recife, mais próximo da gente. Em Fortaleza, eu acho que isso é um passo a frente. Porque nas áreas que já tem incidência, de problemas com roubo e aquelas... Então, isso seria um ponto que nós já colocamos, inclusive, para que fosse feito. Infelizmente, ainda não foi feito. Temos pontos de monitoramento, mas são muito poucos. Saindo desse lado mais sério, eu queria agora saber quais são os seus hobbies. Você, como uma mamãe exemplar, uma esposa, uma filha, nos diga aí um pouquinho sobre os seus hobbies. Vamos mudar mesmo, porque o assunto é muito sério. E tem gente que pergunta como é que você consegue lidar com o transporte? É um assunto tão difícil e pouca gente conhece sobre o transporte. E você lidar com casa e muitas irmãs. Então, assim, eu gosto do que eu faço. Eu tenho um filho de 2 anos, tenho um filho de 11 anos, que esse aí já está um rapazinho. Então, assim, ontem mesmo eu estava deixando a pequena na escola e depois tinha que ir para a empresa. Mas eu gosto de estar com a família. A família Flor é uma grande família. Muita gente sabe que a gente adora receber. A gente adora estar em casa e receber em casa. Então, assim, nós temos uma propriedade em Muriú, na Lagonde, para a gente no verão é receber os amigos. E o meu pai sempre ensina para a gente que o melhor mesmo é estar junto da família, que é a alegria. A alegria da gente é poder compartilhar com os amigos. E, além disso, é brincar mesmo, brincar e viajar com as irmãs, com o meu pai. Quando eu posso, eu faço pelo menos uma viagem internacional por ano, junto com a família e uma com o meu marido. Só os dois. Porque a gente precisa um pouco sair dessa rotina. Principalmente a minha rotina é muito estressante em relação ao sistema de transporte. Mas eu sou uma pessoa feliz no que eu faço. Adoro trabalhar com transporte. Faz 20 anos que eu trabalho com isso. Eu entendo hoje de transporte. E é isso. Adriana, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar um pouquinho e mostrar que a mulher é mais do que capaz. Vocês realmente chegaram num nível de igualdade para com os homens. Você vê que você vem de uma família onde só tem mulheres. São cinco mulheres. São cinco mulheres e todas trabalhando em setores que são predominantemente gerenciados, geridos por homens. Verdade. E vocês se destacando aí em todas as atividades. Então, muito obrigado. Obrigada. Parabéns. Obrigada. E conte sempre conosco. Muito obrigada. Mudanças sempre fizeram parte da sua vida. E você sabe o quanto é gostoso mudar. Mude para melhor. Venha para o Vida. O empreendimento que vai mudar você. Apartamentos de três e dois quartos com suíte e lazer completo para todas as fases da sua vida. Segurança total e muito conforto para a sua família ser feliz. Venha ao nosso estande e visite os encantadores apartamentos decorados. Informações pelo telefone 33449930. Vita Residencial Clube. Mude você também para cá. Celebration. Vocês vão ver uma tarde de botequim que foi meu aniversário no Imari. Vocês vão ver o que a Brahma fez. Colocou as choperias da Brahma Express que foram um sucesso. Confiram a festa que foi maravilhosa. A sua festa também pode estar aqui no nosso programa. E o Neto é uma pessoa ímpar no Rio Grande do Norte, em Natal, porque o Neto é a cara da cidade. Boa tarde de botequim é a cara de o Neto, sabe? Porque o Neto sempre gostou disso, gostou de receber os amigos. Olha, eu quero parabenizar a Fofa pela figura gostosa que ela é, sempre bem com a vida, bem-humorada. Ela é ela que tem história no colunismo social do Rio Grande do Norte, com 40 anos de atividade. E o colunista Gão Camara Cascudo diz, é o historiador do cotidiano dessa sociedade. E o Neto é uma amiga de alguns anos. E ela sempre na mesma simplicidade com todos. Ela é uma pessoa de muito acolhimento, amizade. Então, ela é constante. Essa constância, isso é muito importante. É um local bastante agradável, né? De fácil acesso e com uma beleza natural aqui, das nossas praias aqui. Então, é um local muito agradável. Posso fazer uma festa, uma memoração. Nós estamos fazendo muitos casamentos, muitos aniversários, em buffet, em boate. Entregamos também na residência, para churrasco, formatura. O que saiu muito agora no início do ano e no final do ano foi casamento, com fraternizações de empresas, aniversário. A gente entrega todo o serviço no local que o cliente desejar. Leva toda a estrutura. E aí E aí E aí E aí E aí